Eu tô aqui, não tem problema. Tá bom. Muito bem, então, vamos lá agora. Boa tarde a todas e a todos que estamos assistindo aqui pela plataforma do Teams e também pelo nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Emerson Barbana, aqui do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. E estamos aqui para prestigiar mais um seminário do nosso programa de pós-graduação em Física da UFPR. Junto comigo está o professor Tiago de Lima Prado, que também organiza o seminário de pós-graduação. E hoje nós temos o nosso convidado, o doutor Christian Silva, que é PhD em EconoFísica e tem mais de 15 anos de experiência na indústria de gestão de ativos como analista quantitativo. Então, desde já, eu agradeço ao Christian pela disponibilidade e aceitem dar esse seminário em nosso programa. Para todos que estão assistindo, que talvez ainda não conheçam o nosso palestrante, então vou fazer uma breve descrição da trajetória dele e aí sim a gente já inicia o seminário. O Christian, ele tem PhD em EconoFísica pela University of Maryland at College Park e possui, como já falei, mais de 15 anos de experiência na indústria de gestão de ativos como analista quantitativo. Ele também já participou do desenvolvimento de estratégias de investimentos sistemáticos de milhões de dólares na parte de finanças quantitativas e finanças estatísticas. Ele possui certificação FRM, que é Financial Risk Manager, que significa que ele também tem qualificação em gerenciamento de risco financeiro. Christian, por você contribuir aqui com o nosso programa e se eu cometi algum erro na sua apresentação, fique à vontade para fazer as correções, mas agora eu passo a palavra para você, tá? Boa apresentação. Perfeito. Muito obrigado. Não, está perfeito. Foi uma introdução muito boa. Muito obrigado pela introdução. Muito obrigado pelo convite também. Agradeço a vocês. Universidade Federal do Paraná. Estou muito feliz de estar aqui. Contribuí com o seminário. Esse vai ser um tópico um pouco diferente. Eu acho que vocês estão acostumados. Vai ser uma coisa bem mais prática. É uma coisa também um pouco mais, vamos dizer, entre aspas, menos teórica. Eu acho que eu quase sei matemática. Vai ser uma coisa interessante. É um trabalho que eu estou desenvolvendo também em conjunto com o professor Fernando Ferreira, da Universidade da USP, em Ribeirão Preto. Então, a gente está trabalhando junto nisso. E é uma coisa que tem me interessado por muitos, muitos anos. E, finalmente, resolvi escrever alguma coisa e tentar alguma coisa nova nessa área. E espero que vocês gostem. E também, qualquer pergunta, qualquer sugestão, eu gostaria de saber. Fico muito feliz de ter o input em vocês. Bom, então, vamos lá. Deixa eu começar... Opa, está no lugar errado. Aqui está. Bom, então, deixa eu começar dando um pequeno resumo, um pequeno outline dessa palestra. Então, eu vou começar dando uma introdução no que é o objetivo, que, de maneira rápida, essencialmente, é produção de dados artificiais. Uma coisa que me interessa há muito tempo e... detalhes dos objetivos. Vou motivar o motivo que eu tenho interesse nessa área. E essa motivação vai ser, talvez, a parte que vai mostrar bastante... Vou tentar ligar a parte de finanças, que é a parte que eu trabalho mais. E eu gostaria até de ter exemplos em física, mas, nesse momento, vai ser mais a parte de finanças. Eu vou, mais ou menos, explicar por que existe interesse nessa área. E, na verdade, o interesse é renovado, porque isso aí também não é uma coisa totalmente nova, no sentido de, pelo menos, tentar a produção de dados artificiais. Mas, com a técnica nova, existe a possibilidade de fazer dados artificiais de qualidade muito alta. Então, por isso, o espectro de aplicações é bem maior. Bom, então, o próximo passo vai ser... Então, eu vou situar, mais ou menos, esse algoritmo que eu estou propondo, é um algoritmo que eu estou propondo e no que foi feito, está sendo feito, que seria, mais ou menos, a coisa que a status quo e a novidade, que é, vamos dizer, a moda do momento. Eu vou, mais ou menos, situar, esse é uma alternativa para os dois. Esse é o meu objetivo nesse momento. Quer dizer, eu vou propor um algoritmo que seja alternativa para o que está sendo feito, para as coisas extremamente novas. Vou apresentar o algoritmo, que é, essencialmente, composto de duas partes. Duas partes que, vamos dizer, não são inteiramente novas, mas a combinação dessas duas partes, eu diria que são novas, que é novo, que seria a produção em números randômicos e a ideia de surrogates. E aí, eu vou reenfatizar, vou representar, mais ou menos, o algoritmo num exemplo, que seria a produção de dados para o índice americano de ações, que é o S&P 500. Vou discutir um pouco mais de detalhe o problema em fazer isso e por que eu quero ilustrar usando esse índice. Finalmente, eu vou concluir dizendo, mais ou menos, o que é que tem que ser feito e tem muita coisa que tem que ser feita. Esse é um trabalho que é basicamente novo para a gente. Então, vamos lá. Deixa eu começar com essa foto. Para mim, eu sempre gosto de começar com isso aqui. É uma coisa que eu até perguntaria para a audiência, se essas figuras são ou não são reais. E o que vocês acham? Quer dizer, você acha que isso aí são fotos reais e pessoas reais? Algum palpite? Bom, deixa eu responder. Realmente, isso aí são figuras que não são de pessoas reais. As pessoas não existem. E eu acho que esse é o exemplo... Eu gosto de mostrar isso porque isso é chamativo. Isso é algo que me fascina. Você constrói fotos de uma qualidade tão alta artificialmente, certo? Com um algoritmo. E esse, eu vou dizer assim, o Poster Child, o exemplo principal para a fabricação de dados artificiais. Ele é construído com Deep Learning. Isso é o GAN. Chama-se GAN. A arquitetura que se usa para isso. Bom, eu acho que tem várias arquiteturas, mas, em particular, tem essa arquitetura. E você constrói esses dados que são muito parecidos com a realidade. E é, vamos dizer assim, é o que eu estou querendo fazer, mas, obviamente, eu estou fazendo isso para séries temporais. Eu vou entrar em detalhes. Mas, se você olhar bem para essa figura que é bem interessante, você vai notar que, claro, elas são muito realistas, mas tem uns defeitos, né? Que é, basicamente, a parte do fundo, a simetria da cara. Então, você começa a perceber que é uma falsificação. Mas, uma falsificação muito convincente. E é mais ou menos o que a gente quer ter também quando a gente produz qualquer tipo de dado. Quer ter as principais características representadas. Obviamente, não vai ser perfeito, absolutamente perfeito, né? Então, tá. Então, basicamente, de maneira mais formal, o objetivo seria, nessa palestra, nesse método que eu estou propondo, é a produção de séries temporais, artificiais. Esse é o principal objetivo. Séries temporais. É uma coisa um pouco, vamos dizer, menos sexy ou menos conduzente que as imagens que eu já acabei de mostrar, mas, provavelmente, até são mais difíceis de fazer. Porque as imagens, você olha e você sabe se está ruim ou está bom, né? Você tem uma maneira de julgar. Séries temporais, muitas vezes, é difícil saber quais são as características que você quer replicar, quais são as importantes e quais não são. E isso é uma complexidade. Então, quer dizer, os pontos que eu estou querendo aqui com essa série temporais, é, vamos dizer, o primeiro tópico, o primeiro ponto aqui, é mais ou menos claro, óbvio, vamos dizer assim. Isso aqui é uma série temporal artificial que é bem realista, né? E isso, vamos dizer, é o primeiro tópico. Isso aqui é uma probabilidade de distribuição que corresponde com a empírica, certo? E isso, vamos dizer, é óbvio, é dado, vamos dizer assim, tá? Há três pontos, que seria esse um, dois e três pontos aqui embaixo, que eu acho até mais difíceis, no sentido que você pode encontrar técnicas que fazem bem a primeira, mas muitas vezes você não encontra técnicas que fazem as outras três. Vamos dizer, vamos por parte, então. Não paramétrico é uma maneira, talvez, não muito boa de se expressar, mas é, basicamente, o que eu quero dizer com isso é você aperta um botão e ele replica para você, tá? Você deu uma imagem, você aperta um botão e aí você tem uma nova imagem que não é real, mas que é bastante semelhante, tá? Essa parte é boa para você poder vender, obviamente, para você poder apresentar e para as pessoas que não sabem de técnica, isso é muito bom. Você aperta o botão, você tem isso, tá? É isso que eu quero dizer com o não paramétrico. Obviamente, isso é não realista, porque todo modelo tem algum tipo de parâmetro, certo? Mas, tudo bem, vamos considerar isso não paramétrico, tá? A transparência. A transparência, o que eu quero dizer com isso é fácil de explicar, porque você, especialmente em finanças, dependendo da pessoa que você está lidando, não são pessoas técnicas e elas querem entender como funciona a máquina. Muitas vezes, se você não conseguir explicar ou se for muito difícil, se a matemática é complicada, não adianta, não tem como você conseguir implementar uma coisa nem que seja perfeito, porque muitas vezes essa parte é difícil de transmitir. Então, essa parte de que seja uma coisa que você entende que cada ponto e cada parâmetro e cada engrenagem do sistema funciona e você consiga explicar de maneira simples é bastante importante. E o último ponto que eu acho extremamente importante talvez para o futuro é a ideia de que você não quer só ter o passado, você não quer replicar o passado, você quer talvez construir dentro dessa máquina que você tem, dessa infraestrutura, algo que você possa facilmente dizer ah, ok, o que vai acontecer se isso acontecer? O que vai acontecer se a taxa de juros sobe? Esse tipo de maquinário você poderia construir dentro desse algaritmo e o pódio deveria, gostaria de construir dentro desse algaritmo, isso não é necessariamente óbvio, porque muitos dos algaritmos que usam hoje mesmo os de ponta é difícil você conseguir toda essa parte de 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 costumilização, né? Ok, tá bom, então vamos lá. Então, olha, motivação aqui. Então, a motivação é a seguinte, eu eu vou dar um exemplo aqui de finanças que acontece bastante, né? Obviamente tem vários outros exemplos e a utilização de séries temporais e especialmente randômicas através de Monte Carlo é bastante padrão, mas com essas novas técnicas existem agora outras coisas interessantes que podem ser feitas. Um exemplo é, por exemplo, se você tem e isso acontece muito em, por exemplo, em fundos de investimento ou mesmo num banco, quando você tem uma estratégia quantitativa, né? Você tem diferentes você tem diferentes vamos dizer que se chama pessoas que vão fazer o investimento são, vamos dizer, pulando A, B ou C, certo? Eles geralmente vão vir com uma ideia, vão vir com um conceito e eles querem mostrar para você que essa ideia funciona. Normalmente, no começo, você não tem nenhum tipo de dinheiro nisso. O que você vai fazer é simplesmente rodar algum tipo de simulação usando geralmente bases e séries temporais históricas dos diferentes ativos que você quer você quer você quer construir a estratégia, né? Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas e muito isso é normal é o famoso data mining que o pessoal fala. Talvez não seja o termo melhor mas a ser usado hoje em dia hoje em dia você usaria mais dele a snooping, né? Mas efetivamente a ideia é você você já sabe o que foi que aconteceu em 2008, né? Você já sabe o que aconteceu em 2020 você tem uma noção de como o mercado se comporta e geralmente as pessoas que fazem esse tipo de coisa são pessoas que têm uma certa experiência então é difícil você começar a distinguir se essa estratégia que a pessoa propõe para você é uma estratégia que por acaso funcionou porque a pessoa escolheu simplesmente escolheu parâmetros que sejam óptimos para a história né? Quer dizer overfitting claramente overfitting ou se é uma realidade se é uma coisa que você realmente pode utilizar então uma das ideias que existem hoje e isso existe não só na área de finanças é a utilização dessas séries temporais artificiais que são basicamente você não a pessoa como pesquisador estaria completamente alheia tá? não iria ver essa série temporal mas a gente usaria essa série temporal para julgar a performance desse investidor dessa estratégia e isso é bastante interessante porque assim você pode ter uma maneira completamente independente de julgar o que a pessoa tá fazendo se tal não tá fazendo dinheiro se tal não tá olhando pra frente se tem algum erro óbvio entendeu? e isso isso é bastante é bastante importante né? essa imagem do lado é basicamente o que eu quero dizer com esse é um ditado aqui nos Estados Unidos que tem que dizem que muitas pessoas investem assim como um macaco jogando dados né? pra acertar a coisa então essa é uma descrição desse tipo então a qualidade do 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 administrador muitas vezes é tão bom quanto você simplesmente gerar números randômicos e de comprar ou vender né? e será que essa pessoa realmente está contribuindo e está dando um bom conselho? então essa é uma maneira de saber isso né? usar os dados artificiais de qualidade grande vamos dizer assim de grande fidelidade mas que não representa realidade histórica pra julgar né? esse é um ponto que eu acho extremamente interessante extremamente importante que eu acho que até hoje não existe uma resposta não é um não problema fechado nem com as técnicas mais avançadas eu diria a parte a parte de baixo é uma parte que eu já mencionei um pouco que é mais ou menos relacionada de cima você gostaria de ter uma maneira de simular coisas que pode acontecer um exemplo que está acontecendo hoje que está todo mundo conversando a respeito é quando é que o juro vai subir o juro vai subir agora daqui um pouco se o juro sobe não sobe o que acontece vai ter inflação até agora teve inflação mais que o normal isso vai ter um efeito o que vai acontecer daqui a 12 meses suponha que a inflação dobra certo? as técnicas que usa hoje que se usa hoje também respondem isso mas essa maneira de fazer isso que seria uma série artificial você coloca tudo dentro de uma caixinha de uma série que o algaritmo pode usar não precisa entrar no algaritmo adaptar o algaritmo e isso sempre é complicado porque as vezes a pessoa que está vendendo o algaritmo para você não quer mostrar certo? o que tem dentro do algaritmo é uma caixa preta o cara tem propriedade intelectual então ele não quer mostrar então para você checar isso teria que ser de uma forma completamente independente seria tipo assim eu mando essa série temporal para a pessoa a pessoa roda e me dá o resultado ah, você fez dinheiro com essa série temporal? oh, tá bom então é interessante talvez realmente seja alguma coisa realista talvez não seja simplesmente coincidência então essa sim é a motivação que eu tenho e nesse sentido em termos a essa palestra eu acho que existe muito mais coisas a serem feitas mas que eu pretendo focalizar basicamente é nisso tá? então é isso vamos ver agora deixa eu continuar vou dar uma apresentação mais ou menos do que está sendo feito hoje o status quo que é uma coisa que é basicamente ainda extremamente eu vou dizer a maioria das pessoas ainda usa é muito importante e é muito útil tá? e eu escolhi um exemplo que eu acho que vocês devem saber mais que eu nesse momento que é eu lembro quando fiz a física há muito tempo atrás eu estava lendo o livro do Raif na estatística mecanismo e estatística e esse é o exemplo que o cara deu num ponto que é a ideia do famoso bêbado que está andando saindo do bar esse é o nosso bêbado que está bebendo uma cerveja até um pouco pesado meio verde uma coisa meio suspeita então ele não vai se sentir muito bem eu tenho o meu chute aqui que ele talvez não se sinta tão bem então a ideia é a seguinte ele sai do bar ele quer chegar em casa ele quer chegar a algum ponto e aqui está o bar e ele só pode dar uma linha reta ou para cima ou para trás nessa rua então o que a gente faz é o seguinte ele dá um passo para frente uma unidade de tempo sei lá a cada minuto o cara está meio mal por minuto vamos dizer assim e a gente faz uma pequena um xizinho esse xizinho representa a posição dele e assim a gente vai fazendo ele vai três para frente um para trás e assim vai isso aí é basicamente uma representação do movimento aleatório da pessoa ele andando nessa reta e o resultado final dessa figura é uma série temporal que vai depender de como a pessoa como você mede isso com a probabilidade de ele ir para frente e a probabilidade de ir para trás vai depender basicamente de como você modela isso então você está basicamente começando de um modelo de uma história de uma história que seria essa pessoa que está querendo chegar a um ponto e aí você começa a fazer hipóteses de como a pessoa se sente e assim constrói essa série temporal essa série temporal é um exemplo bastante clássico inclusive mecanismo estatístico a gente tem esse exemplo eu lembro desse livro que eu estudei e esse é um exemplo bastante interessante agora isso aí ainda se usa hoje se usa bastante em finanças também e o importante aqui é mais ou menos o que significa isso como é que você constrói isso então a ideia é a seguinte certo você tem esse cidadão e o modelo que você vai fazer dessa pessoa essa pessoa como é que você uma história você vê que a história construiu a pessoa está bêbada e está andando tentando andar e ele anda praticamente para frente para trás ao redor de uma ao longo de uma rua e aí você constrói você constrói essa ideia essa história e esse é um modelo certo você pega esse modelo e você traduz em matemática você traduz em uma coisa em matemática nesse caso aqui eu escolhi uma equação a estocástica aqui que é muito essa maneira de escrever é muito comum em finanças essa basicamente quer dizer o seguinte ele tem vamos dizer o passo da pessoa os passos delta S aqui depende tem um tem um certo uma certa tendência uma média que é esse mil por unidade de tempo e tem um um elemento aqui que é um número randômico tá um número randômico que nesse caso pode ser gaussiano geralmente é precisado por delta W e e um que é a estatística desvio padrão desculpa desvio padrão desse desse dessa desse número randômico em finanças por exemplo isso aqui poderia ser o preço normalmente o S é share né abreviação de share e esse seria o preço ou logo preço o preço a mudança de preço é basicamente geralmente escrito dessa forma em que o mil e o sigma são proporcionais ao preço mesmo né então é uma é uma bem típica essa notação em finanças e então a ideia é a seguinte você tem essa essa equação que descreve a o modelo e o que que você faz então você pega a equação você tem os dados que você tirou que seriam os dados dessa pessoa andando né esses seriam os passos que a pessoa dá ao longo do tempo essa série é temporal você pega esses dados você faz essas medidas você mede esses dados né e você faz um feito desses parâmetros certo você constrói os parâmetros feito isso você pode então agora gerar dados randômicos você pega essa equação e você simplesmente tira números randômicos aqui e vai construindo equação vai enterando essa equação você vai ter essa série temporal que seria a a trajetória dessa pessoa nesse exemplo a trajetória dessa pessoa ao longo do tempo então o que eu quero enfatizar aqui é basicamente esse procedimento essa maneira que você está fazendo você está fazendo modelo matemática a medida e depois você gera faz uma geração usando esses passos vamos dizer assim essa é uma maneira bem tradicional uma maneira por exemplo na física se usa bastante certo e em finanças ainda se usa muito e é o prevalente certo prevalente em várias áreas tá mas existe hoje obviamente muitas coisas novas e eu acho que o interesse na geração de séries edificiais começou a mais ou menos renascer vamos dizer uns dois três anos atrás com o surgimento do procedimento que é o famoso deep learning né o neuronets e toda essa parte toda que surgiu que é essa nova moda nesse momento então praticamente a ideia daquele negócio a pessoa tem uma metodologia que usar em tudo e isso basicamente é uma boa possibilidade de utilizar para o deep learning também a qualidade da replicação geralmente é melhor que o deep learning então mas tem os fatores então como seria esse deep learning a maneira de pensar nisso mais ou menos pondo ele na maneira que eu estava explicando antes você está pulando muitas partes nesse negócio você tem basicamente o que você tem seria a série temporal original de um lado certo isso e eu estou descrevendo como se fosse fazendo a medida você joga você tem um tem uma caixa preta né que é o que é o neural net que está sendo vamos dizer treinado você pega a medida quer dizer você pega essa série temporal joga aqui dentro né seria eu estou chamando de medida e essa essa neural net vai ser treinada usando quer dizer fazendo esse feedback e aí essa neural net joga aqui fora a série artificial então praticamente isso é quase ideal para você revender vamos dizer assim porque você tem um botão né você faz o treino uma vez treinado a pessoa vai lá e aperta o botão a pessoa não quer nem saber o que tem dentro desse negócio aqui né que é essa estrutura toda que tem aqui e então o que acontece aqui isso que eu estava chamando de não paramétrico obviamente tem um monte de parâmetros aqui dentro não é de jeito nenhum não paramétrico mas nesse sentido é praticamente a pessoa aperta o botão não quer nem saber o que está dentro produz a série temporal e parece muito boa certo então mas tem fatores aqui que são black box né quer dizer uma caixa preta e você não vê e isso incomoda muita gente será que esse negócio está funcionando realmente será que é uma coincidência e tem um fator importante também né que é que é a história que eu te falei mais ou menos isso aqui é treinado na história quer dizer se eu quiser agora colocar outras coisas hipóteses que eu vou gerar é mais difícil né então essa ideia de usar a neuronets tem vantagens enormes e é a moda do momento mas também tem esses problemas vamos dizer assim essas questões que muita gente pode achar um pouco complicadas né e só pra eu não vou entrar em muitos detalhes mas só pra deixar mais ou menos especificado esse tipo de neuronets tem várias arquiteturas que podem ser utilizadas e nesse momento uma delas é o tal de GAN também que é a mesma coisa das imagens que eu mostrei no começo da palestra da apresentação elas foram geradas com a mesma técnica e essa é uma técnica que a pessoa usa também e o problema dessas técnicas é que geralmente é difícil você ajustar os parâmetros não é tão trivial mas ele esconde muito a parte de modelagem então tem a seu tem o seu caráter vamos dizer a sua atração é bem atrativo nesse sentido né então esse seria vamos dizer o que está de voga hoje e e e e é o concorrente dos dos métodos tradicionais o que eu estou querendo propor agora seria um método novo tá e esse método que eu estou chamando de Surgate, Montecarlo que é basicamente combinação de motometros mais ou menos tradicionais que é o Monte Carlo de um lado e o Surgate do outro a ideia é você separar do algoritmo que eu vou propor a ideia é separar o estático do dinâmico certo você tem um processo estático que é a fabricação dos números randômicos e um processo dinâmico de você tentar replicar a dinâmica do processo tá então aqui a representação é a seguinte esse pequeno gráfico que eu tentei gravar é mais ou menos localizar onde estaria esse método que é esse Surgate, Montecarlo em relação aos métodos que existem no momento vamos dizer né e aqui a reta basicamente representaria vamos dizer o hands-off quer dizer hands-off significaria você aperta o botão e você tem resultado você não quer saber o que está acontecendo né e eu diria que o AI é o extremo mais autônomo nesse momento né você tem os dados que você quer aplicar você treina e você gera tá ser como um pesquisador a pessoa como pesquisadora a única coisa que ela tem vamos dizer determinar é a arquitetura tá mas que pode ser feito uma vez só e esquecer vamos dizer assim o treinamento pode talvez tenha que ser feito várias vezes mas a arquitetura tá aí o trabalho do pesquisador o trabalho da pessoa que realmente trabalha nisso é reduzido nesse sentido você aperta o botão e acabou no outro extremo é o modelo que a gente conversou no começo é o modelo do bebo do andando né que ainda é é o vigente até em finanças que é uma coisa muito difícil de modelar né finanças é uma uma área que existe muitas coisas acontecendo então nesse 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 método tradicional que eu chamo de MC né Monte Carlo ele ele é um método que você pega o modelo constrói o modelo a história do bêbado tal você escreve a matemática você faz uma medida que você constrói os parâmetros certo você treina basicamente tá e você gera você tem que modelar as palavras e não tem como fugir disso tá é uma maneira que você tem que decidir como pesquisador como grupo o que é importante o que não é importante e usar isso a parte boa é que tem uma história tem um tem toda a parte que você vai vamos dizer assim não vai ter surpresa você vai saber as falhas e as coisas que estão que são que são boas do modelo tá e é bastante fácil de explicar bastante fácil enquanto que isso já é bem mais complicado não sei exatamente onde pôs no meio mas eu diria mais perto do EMC talvez do que do AI seria esse método que eu tô propondo agora e é tópico dessa palestra é esse SMC que é Surrogate Monte Carlo a ideia é que eu tô cortando a parte do modelo eu tô basicamente escrevendo o que é uma matemática e você vai eu vou exatamente explicar o que é isso e eu vou fazer uma medida eu vou ter que treinar ele vamos dizer assim e vou gerar essa parte da matemática é basicamente as características as séries temporais que você quer ter tá então você você faz o contrário você não precisa de um modelo você precisa de uma história você precisa apenas observar a série temporal muito parecido com com a parte de AI né é muito parecido com esse com esse termo aqui você apenas observa você fala ok e eu quero essa característica essa característica essa característica tá então essa parte ainda não é automatizada então inclusive eu acho que isso é uma coisa pro futuro que eu gostaria de fazer se possível automatizar isso né mas de qualquer forma nesse momento é você tem que saber o que você quer tá e daí partir pra frente então vamos lá o que que é esse método tá o que que é esse método de Surrogate Monte Carlo vou explicar mais ou menos então essas duas partes né então ele começa de novo com dados eu não vou começar com um modelo não vou começar com uma história eu vou começar com os dados tá aqui uma série temporal tá a série temporal aqui esses pontos pretos estão representados pontos negros aqui estão representados é basicamente vamos dizer cada unidade de tempo isso aí é um unitempo tá e aqui vamos dizer a medida da série temporal independente o que que ela é qual o significado dela não importa eu tô pegando essa série temporal ela tem modulação tem todas essas coisas todas então eu começo com essa série temporal então eu tenho duas partes uma parte vou tentar gerar números randômitos que tem a mesma probabilidade de distribuição dessa série temporal o que que eu faço aí vai então a primeira coisa que eu faço é a seguinte técnica simples eu pego essa série temporal e construo a função característica desculpa em inglês é cumulative distribution function basicamente é a função cumulativa distribuição cumulativa da série temporal isso é feito completamente não parametramente certo esse é simplesmente o seguinte você pega você pega os números você faz uma sequência desses números você ordena eles e dá um peso 1 sobre n 1 de n e o número de pontos então basicamente você vai ter isso aqui é uma função uniforme que vai de 0 a 1 tá é uma função completamente empírica tá então o que que eu faço agora pra gerar números randômitos bom eu teco essa função que é uma coisa muito simples não custa nada em termos de computação é uma coisa muito rápida aí o que eu faço eu faço o seguinte eu gero números reais eu puxo números reais que são uniformes de 0 a 1 tá esses números uniformes de 0 a 1 e faço a inversão dessa função basicamente é isso pra gerar uma coisa que tem a probabilidade de distribuição dessa 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 forma vamos dizer empírica original eu simplesmente tiro números randômitos de 0 a 1 e traduzo pra esses números então por exemplo se pega esse número aqui o número .03 alguma coisa assim eu vou até a reta aliás está um pouco mal representado isso aqui mas a ideia é essa você vai daqui bate aqui e lê isso aqui então suponha que que o seu algaritmo deu 0.7 como número randômico então eu vou lá e leio pego 0.7 e leio esse número aqui esse número aqui que não sei o que é vamos dizer .001 alguma coisa assim então esse é o número então eu coloco o número e assim vai ser o processo que eu faço pra construir a probabilidade de distribuição mais uma vinha que tal o esquema tá basicamente a ideia é essa tem os dados construvo cumulativa a função cumulativa aqui a probabilidade cumulativa que é uniforme 0.1 e aí eu tiro números randômicos desse ponto aqui vamos dizer o mesmo número de números que tem aqui não sei suponha que tem 11 mil pontos eu tiro 11 mil pontos aqui pra cada ponto que eu tiro aqui eu construo um ponto aqui tá então o que acontece aqui se você olhar pra essa série temporal aqui você vai ver que existe bastante número pra fora aqui números altos tá o que eu tô conseguindo aqui é uma replicação estática quer dizer da probabilidade de distribuição da data dos dados originais tá basicamente pra 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 representar é isso aqui pra provar isso que eu tô falando basicamente isso aqui esse é um gráfico da probabilidade cumulativa né que é integral basicamente da probabilidade de menos infinito a x tá onde o x nesse caso eu tô representando um pouco diferente eu tô fazendo parte negativa e a parte positiva separadamente eu pego a parte negativa depois eu quebro a parte positiva pra parecer como se fosse uma probabilidade normal essa é a técnica que eu geralmente gosto de usar porque ela enfatiza as caudas né especialmente porque a escala é logarítmica tá então você pode ver que os pontos os pontos aqui os pontos negros eles são a probabilidade de distribuição dos dados originais né enquanto que a reta vermelha essa reta vermelha aqui ela basicamente corresponde a probabilidade de distribuição dos dados randômicos que eu gerei o Monte Carlo né essa é o Monte Carlo que eu gerei então você pode ver que realmente é muito boa a concordância né dos termos né das duas o vermelho quase em cima dos pontos negros praticamente em todas as áreas aqui tem um pouco discrepância normal porque você tem poucos pontos de qualquer forma mas ela ela faz um muito bom trabalho em outras palavras esses pontos aqui apesar de não parecerem esses pontos os pontos originais ele tem a mesma a probabilidade de distribuição né então essa é uma maneira de gerar essa probabilidade de distribuição estática vamos dizer assim né que é em inglês chama-se marginal probability distribution né que é a probabilidade praticamente ignorando qualquer tipo de dinâmica do processo né nesse caso tá então tendo isso agora essa é a primeira parte agora aí a segunda parte é bom vamos lá então vamos construir agora uma coisa que que faça sentido então qual é a segunda parte eu tenho isso aqui o que eu faço então para gerar a parte dinâmica aí entra essa parte de surrogate surrogate a ideia é é original é existe vários algarismos né surrogate não quero generalizar mas a ideia é essencialmente você fazer permutações da série temporal tá e e as permutações o que eu vou fazer se você imaginar essa aqui que tem por exemplo esse cluster aqui de pontos o que você gostaria de ter é alguma coisa que esses esses aqui sejam um mais ou menos um perto do outro certo então você acabaria tendo uma coisa desse tipo essa é a ideia a ideia é você fazer permutações que sejam aceitas somente quando você tem quando você você aceita somente quando você você concorda com a parte dinâmica tá então um exemplo seria você fazer você faz uma permutação e você aceita a permutação né desses pontos só se você está reduzindo uma função objetiva né uma uma minimização que você está fazendo tá eu faço permutação aceito ah não deu não foi na direção que eu quero não aceito e assim vai e a parte dinâmica pode ser reprensada de várias maneiras tá e essas essas características dinâmicas por exemplo a autocorrelação a autocorrelação é um exemplo simples e essa parte que é talvez a complexidade do problema né qual é quais são as características que são importantes para você tá quais são as características e essa parte do algoritmo ainda gostaria de ter uma coisa muito mais automática do que é nesse momento nesse momento ainda você tem que ter uma noção do que é importante tá para o problema mas a ideia é essa a ideia você tem você tem essa parte estática e você tem essa parte dinâmica a parte estática é bastante óbvia vamos dizer assim bastante clara e a parte dinâmica é essa permutação né que mais ou menos ela 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 herda dessas ideias do surrogate por isso que a ideia do surrogate Monte Carlo seria a junção dessas duas ideias tá então esse é o algarismo tá esse é o algarismo basicamente isso é o algarismo que eu gostaria de apresentar para vocês hoje e eu vou agora entrar no exemplo que seria esse SP500 que aí vai ficar um pouco até mais claro que eu gostaria eu vou mostrar mais ou menos os processos aí então a ideia é a seguinte eu vou usar um exemplo que seria o o índice americano chama-se Standard Imports 500 que são mais ou menos 500 500 ações americanas geralmente menos mas tudo bem são 500 com uma média ponderada eles pegam os preços fazem uma média ponderada e esse é o preço do ativo o índice o nível do ativo tá e é muito famoso é muito conhecido e é um talvez o melhor padrão para medir o mercado no geral tá e vocês podem reconhecer muito claramente aqui isso é uma série temporal tá em que o Y aqui essa aqui tem uns os dias né os anos ela é diária e aqui tem um preço só para ser um pouco pedante vamos dizer assim eu vou isso não é exatamente o índice esse é um ETF né que talvez eu possa entrar em detalhes mas basicamente o ETF é uma coisa que você pode realmente comprar então a parte boa do ETF que ele que ele inclui toda a parte de dividendos e tudo mais então isso é mais fácil você saber qual seria a performance real sua pra pra nós isso não importa tá esses detalhes que não são muito relevantes mas efetivamente esse é o S&P 500 tá então você pode notar aqui por exemplo quando quando houve o problema do do .com né que é essa queda aqui foi 2008 aqui foi foi essa recente problema do COVID né então teve vários vários fatores essa é uma série temporal bastante conhecida tá então o que eu faço primeiro primeiro eu vou preparar os dados né então eu faço aqui e eu não trabalho nos preços eu vou trabalhar no log preço tá a diferença do log preço isso é uma transformação muito comum que o pessoal faz em finanças é você tá tentando construir uma série temporal um pouco mais estacionária digo um pouco mais porque no fundo ela não é estacionária você pode notar claramente né obviamente não é estacionária mas ela não sobe ou só desce né não tem essa essa característica clara então essa é a primeira coisa então essa série temporal que tem esses pulos essas oscilações tudo mais é o que a gente vai tentar modelar tá que é o a diferença o delta do log do preço o delta seria de um dia a outro e o intervalo é um dia sempre tá então essa é a base da da que eu tô querendo fazer bom de novo só pra repetir um pouco tá se não ficou claro primeiro passo tá eu vou gerar números randômicos que vão representar o meus o meus o log returns que eles chamam né os retornos logaritmos que é esse meu x aqui que eu escrevo meu x aqui tá esse log returns e a ideia é você replicar a distribuição tá então mais uma vez esse o vermelho seria o que eu consegui usando o Monte Carlo e o e essas coisas o preto aqui é o que é o real então os pontos são os dados reais e o vermelho é é é o é o que eu consegui fazendo a replicação do Monte Carlo então eu pego o número randômico aquela ideia toda eu pego o número randômico de 0 a 1 faz a conversão e constrói isso aí então eu tenho uma série temporal que vai ser muito boa em termos de replicar estaticamente vamos dizer assim o S&P 500 tá então basicamente de novo a representação às vezes chamada de mountain plot tá mas isso é um pouco detalhes mas basicamente a ideia é que um tá no topo do outro tá funciona bastante bem aí o passo número dois tá bom aqui aqui vale um pouco um pouco mais de detalhe porque eu eu acabei não entrando esse detalhe na última vez então o passo número dois é basicamente agora sim essa ideia de surrogado surrogates né ou surrogates que é basicamente fazer essas permutações e aceitar as permutações só se as permutações são vamos dizer entre aspas corretas né na direção certa vamos dizer assim então a ideia aí vem um pouco da pesquisa né vem um pouco da ideia de que eu tenho que fazer eu tô aqui colocando uma uma condição a ser minimizada um objective function né que eu tô tentando minimizar que a ideia é basicamente essa pra esse dado especial pro S&P 500 e eu mais ou menos sei porque existe o tal de famosos stylized facts que tem sido estudados por muito tempo então você sabe onde que que é realmente importante agora você vê a flexibilidade né eu poderia muito bem ter estilo de termos aqui diferentes se eu quisesse tá mas pra essa ilustração que eu tô querendo falar aqui isso é suficientemente bom basicamente a ideia é a seguinte aqui é uma soma de de autocorrelações tá que eu tô que eu tô usando pra fazer essa minimização então por exemplo esse primeiro termo aqui que é CX vírgula X ela basicamente é a autocorrelação entre os os log returns tá os retornos entre os retornos com um uma um lag aí de de tal certo então seria um dia dois dias três dias quatro dias eu vou somar isso aqui até L L seria o número total de dias que eu vou que eu vou olhar tá o segundo termo aqui é a correlação a autocorrelação quer dizer a correlação entre em tempo temporal entre os retornos e os retornos absolutos tá também o número de dias aqui então um dois três e assim por diante tá e a outra soma aqui que é termos K tem K termos é basicamente a autocorrelação correlação temporal entre os os absolutos valores absolutos dos retornos e os valores quadrados dos retornos tá e esses termos aqui basicamente o L e o K eu escolho porque eu sei que esse termo é bastante significante e outros não são tão significantes certo e isso é mais ou menos o que eu faço então o que eu faço é esse eu pego essa série temporal que é estaticamente boa tá e começo a fazer essas permutações permuto 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 só aceito se essa função o Rho é minimizada tá em outras palavras que eu estou fazendo basicamente que está ilustrado nesse gráfico eu estou tentando mais uma vez os pontos pretos aqui é é o empírico tá é o que eu meço medindo e o vermelho é o que eu consigo com o meu algoritmo tá depois de umas acho que umas 50 50 milhões de interações eu posso entrar em detalhes depois mas é mais ou menos isso o algoritmo ele ele praticamente é é perfeito né ele chega a replicar perfeitamente esses pontos tá e a ideia é esse então seria desculpa só para especificar melhor então os negros os pontos pretos aqui seria o empírico o vermelho é o que eu consigo com o meu algoritmo com a série temporal artificial tá e a ideia é que esse aqui então é o primeiro esse é o função de autocorrelação entre os absolutos né o retorno absoluto é o retorno absoluto exato aqui tem um lag de 200 e de 100 eu estou representando aqui 125 dias tá então eu estou mostrando 125 dias você pode ver que a autocorrelação talvez uma coisa interessante de ser mencionada a autocorrelação ela dos retornos ela absolutos ou seja o absoluto valor absoluto dos retornos ela tende a cair muito devagar né e ela é significante até muitos muitos lags né porque esses esses pontos aqui significam significância se não me engano a 1% se não me engano e isso basicamente significa que até 125 dias ainda é significante essa autocorrelação é por isso que eu tenho que usar um K diferente aqui do que o L o L e o K são diferentes pra simplificar um pouco o algoritmo né esse este este tema aqui é brevemente só pra falar esse é o famoso leverage effect o leverage effect é fundamentalmente diz o seguinte se o mercado cai a autocorrelação existe uma autocorrelação muito grande se o mercado cai a volatilidade do mercado tende a aumentar e isso significa que o valor absoluto da queda da queda hoje com o que vai acontecer amanhã ela tem essa significante autocorrelação tá isso é uma coisa importante a ser modelada por exemplo mas como você vê aqui ela não é tão significante em termos de como como esse gráfico de cima né você pode notar aqui que é bem significante até um lag 25 vamos dizer assim depois passa a ser não muito significante mais uma vez os pontos são real e o vermelho é o que eu consigo com o algoritmo tá e por fim aqui é só autocorrelação que na maioria das vezes é insignificante basicamente o que o pessoal geralmente fala como efficient market hypothesis or the weak form né que basicamente dizendo que olha é muito difícil prever o mercado basicamente isso que quer dizer isso né mas de qualquer forma o ponto disso não é necessariamente focalizar não significado e tudo isso mas mostrar que existe uma muito boa concordância entre o que o algoritmo gera e os dados reais tá então são esses dois passos ok então isso são basicamente que concluem vamos dizer o modelo em si né e esse resultado final só pra pôr tudo num gráfico só de uma maneira só eu tô representando isso aí nessa figura aqui então vamos lá esse ponto aqui de novo em negro aqui você vê você vê a série temporal real do S&P 500 desde 1993 até recentemente tá e aqui agora já é o preço né eu tô graficando o preço e o equivalente a esse retorno né esse retorno dessa série que a gente tava conversando desculpa e aí o vermelho é o que eu gero com o meu algoritmo esses são dois exemplos esse é um exemplo esse é outro exemplo e pra vocês terem noção por exemplo esse é o exemplo que eu tenho dos retornos então basicamente quando eu faço a optimização eu tô tentando fazer com que retornos dinamicamente estaticamente sejam parecidos você pode notar aqui que por exemplo só olhando os retornos esse aqui tem várias modulações modulações com explosões que sobe e desce isso é real e o artificial também tem tem explosões tem modulações vai e volta e tal e tal tem vários pontos aqui então realmente a concordância é bastante boa entre as duas retas que é do ponto que é o SPY que é o índice real e o que eu tenho do SMC que é o Surgear Monte Carlo né e aí se você pega e faz integral aqui simplesmente a soma desculpa a soma cumulativa ou a soma cumulativa aqui ou o produto cumulativo depende do que você quer fazer você vai de retornos a preços basicamente dessa figura para essa figura você pode ver que realmente parece bem real com essas explosões todas essa verificação visual eu gosto muito porque realmente demonstra o potencial desse método que realmente tem uma semelhança bastante grande entre o que é real e o que eu tenho e a parte boa é que eu posso também costumizar muito fácil né tudo bem então tá esse que é o ponto principal vamos entrar um pouco mais só para concluir um pouco mais detalhes eu vou não quero estender demais mas eu rapidamente falar né funciona sempre não obviamente que não vai funcionar sempre e aí vai depender muito do que está acontecendo né se é muito complicado se você quer algo que é perfeitamente igual o que você quer depende muito desses constraints né desses limites que você vai quando você minimiza essa função quando se permuta né e pode levar um tempo infinito dependendo da quantidade de permutação que você tem que fazer ele não é muito é um algaritmo ainda não muito ótimo não é muito bom não é muito eficiente desculpa eficiente é a palavra correta e o final essa probabilidade de distribuição é uma análise que eu fiz depois e a probabilidade de distribuição é bastante importante se você começa com probabilidade de distribuição ruim você acaba com um estado ruim então tem essa dependência mas essas partes de verificação teórica a gente não tem ainda um resultado vamos dizer clássico claro né só para concluir e falar bom e bom só para dizer eu usei bom em detalhes efetivamente bom esse gráfico aqui demonstra um pouco do que acontece se você tem uma probabilidade de distribuição errada né esse é um exemplo muito simples o que eu estou querendo replicar é uma função seno tá eu replico uma função seno e eu começo com duas probabilidades de distribuição diferentes uma é a correta que é a do topo aqui vamos dizer que essa é a probabilidade de distribuição do seno eu começo com isso aqui gero número random passo a permutações e reconstruo a série temporal e realmente você vê que é perfeita praticamente eu tenho a série temporal em azul e o vermelho seria a minha reconstrução bate em cima perfeita essa aqui é a fase é o espaço de fase perfeito e se eu começo por exemplo com uma probabilidade de distribuição que é uniforme completamente incorreta para o que eu estou querendo realmente você vê que essa aqui é inclusive a melhor figura a figura do meio que é a fase eu praticamente preencho tudo o campo não é tão claro como esse apesar que isso aqui não dá para distinguir mais ou menos o seno visualmente mas mesmo assim é bastante ruído ao redor então a importância de você ter uma boa probabilidade de distribuição para você começar a fazer as perguntações para você então acertar a dinâmica então essa é uma coisa que a gente tem trabalhando um pouco para descobrir o que a gente pode e não pode fazer quantidade de tempo que leva para fazer as coisas ou não ok tá bom então isso é basicamente as discussões em relação ao algoritmo então só para concluir agora concluir a palestra a apresentação bom bom o que eu para resumir então a ideia é apresentar um um algoritmo que proporciona que ele produz dados artificiais que é um algoritmo vamos dizer assim alternativo dos que existem hoje e e pode e eu acho bastante flexível né e bastante interessante e bastante transparente para explicar aí tudo isso mas tem muita coisa para ser feita então é isso que na verdade eu gostaria de focalizar mais eu acho que uma coisa super interessante seria se possível tentar usar talvez até inclusive AI ou Deep Learning para você conseguir talvez construir um Feature Selection uma coisa que seja automática que eu não precise necessariamente especificar isso é uma coisa interessante porque na verdade quebra essas coisas em duas partes e essa parte pode ser então um pouco mais transparente pelo menos você sabe o que você está fazendo né esse segundo ponto é bem interessante que é o seguinte eu mostrei para vocês uma série temporal única né do S&P mas eu gostaria de poder simular um portfólio inteiro né então isso é muito mais complicado existe várias ideias que a gente pode fazer mas nesse momento eu não cheguei a esse ponto ainda e por último eficiência do algoritmo ele ainda é uma coisa bem experimental né mas pode ser também tem muita coisa para ser feita nessa direção na coisa é isso aí então mais uma vez muito obrigado pelo convite e eu estou aberto a perguntas e comentários agradeço muito obrigado tchau Christian a gente que agradece a gente já tem eu vou abrir aqui agora para algumas perguntas e a gente já tem algumas pessoas ou Marcos pode ligar o microfone e conversar diretamente com o Christian obrigado tá bom então obrigado gostei da palestra achei bem interessante a ideia em particular eu achei bem interessante o segundo passo do teu método eu achei bem criativo como é que vocês fazem então eu vou fazer duas perguntas em uma para economizar tempo aqui para os outros para você e para os outros que eu vou fazer pergunta então as duas em uma é o seguinte pelo que eu entendi eu posso estar equivocado pelo que eu entendi quando você faz o Monte Carlo surrogate Monte Carlo para você na segunda estapa basicamente com aquela tentativa erro você vai ensinando para o sistema a achar aquelas correlações xxx cx módulo x etc você vai ensinando então quando você ensina os dados reais quando você ensina ele se você criar for criar dados fictícios vamos chamar assim você já sabe as funções de correlações aí você pode criar o dado que seria simular alguma coisa então isso que sei o que eu entendi isso você disse sim ou não mas só deixa eu terminar eu coloco a parte da pergunta é o seguinte se for isso mesmo e eu entendi correto quando você tem uma situação principalmente economia que é muito atípica por exemplo se você está digamos assim no comércio normal entre crises na economia você tem um comportamento concordo plenamente com você é difícil prever mas você não tem coisas muito abruptas você está a economia andando lá um problema aqui outro lá mas você tem um comportamento mais ou menos padrão mas quando acontece a crise 2008 quando em 2020 aparece o coronavírus que nem esperava dá uma mexida muito forte no teu comportamento da economia consequentemente na minha visão leiga do mercado financeiro essas tuas correlações pelo menos naquele período vão mudar totalmente então como é que o teu método poderia não só discutir o que está acontecendo no dia a dia comum mas em situações atípicas do mercado você poderia ter aquelas correlações você teria que fazer todo o teu treinamento de novo ou das correlações usuais você poderia inferir situações de crise então essa é a minha pergunta obrigado olha então deixa eu a primeira primeira parte sim você eu acho que entendeu bem o que eu estava tentando explicar eu acho que isso é um problema eu acho que a resposta mais rápida seria bem difícil bom não existe uma coisa fechada ainda então tem vários pontos que você levantou um é essa parte que muda as coisas tudo muda e isso é uma verdade eu concordo plenamente com você eu estou assumindo aqui uma estacionalidade certo que é uma coisa um pouco já um pouco forte já tá então essa parte que as correlações mudam as coisas mudam e isto eu acho que eu tenho uma ideia de como modelar isso isso aí aí você vai ter que vai ter que modelar isso através de através de por exemplo quebrar isso em pedaços e tentar entender a dinâmica da coisa e realmente no final acaba sendo o que aconteceu tá porque você vai você não tem como fugir muito disso né e isso sim é uma complexidade grande então seria essa por exemplo essa função aqui teria que você quebrar eu pensei assim por exemplo nesse caso que é não-stacionalidade que você está se referindo eu acho que a parte mais complicada é não-stacionalidade esse termo aqui teria que ser por exemplo refitados realmente ou você teria que incluir isso de alguma forma ou de outra da maneira dinâmica então você tem que ter uma regra é quase impossível você fazer isso sem ter essa regra sem quebrar essas partes agora eu diria o seguinte em termos de em termos de ser específico isso que é a melhor maneira de ser maneira de fazer as coisas seria tentar quebrar isso em buckets e tentar fazer alguma coisa que faz um accounting faz essa faz a contabiliza essa 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 parte dinâmica da coisa essa parte não-estacionária e eu acho que eu diria mais uma coisa não tem não é uma resposta não existe resposta para isso eu acho que um dos problemas mais difíceis que existem é o ponto que você levantou essa parte de não ser estacionado esse é grande segredo se você consegue entender isso você consegue prever isso você consegue ter um algaritmo para isso você você está muito bem tá e isso é a parte mais difícil mais difícil mais difícil de todas então não tem resposta fácil mas eu diria que uma coisa dessa poderia ser adaptada para fazer isso agora por outro lado para ser um pouco um pouco vamos dizer entre aspas optimista você pode não saber porque acontece mas esse tipo de modelo vai te mostrar coisas assim então por exemplo deixa eu ver se eu encontro aqui essa figura está boa não sei se vocês estão vendo estão vendo o gráfico ainda até lá sim dá para ver então por exemplo essa figura é um ponto certo tem o 2000 vamos dizer aqui foi 2020 tá essa foi a crise do covid do ponto de vista de história do ponto de vista econômico essa é uma crise particular e aí você pode falar não tem coisas particulares a serem modeladas dessa crise tá essa parte não é estacionada você fala ok tá bom então eu vou ter que fazer isso de alguma forma ou de outra e eu não tenho resposta para isso a verdade é essa eu acho que ninguém tem porque isso não é trivial mas por outro lado em termos estatísticos em termos de controle de risco basta que a sua cena temporal represente isso em algum ponto tá porque no fundo no fundo é uma série temporal artificial você não sabe o que é isso por exemplo essa queda aqui corresponde bastante com 2020 tá olha a queda que houve aqui uma queda enorme completamente artificial no momento que você não tem nada a ver com a história você não sabe o que é porque é completamente artificial então você não vai ter uma coisa específica não vai ter uma história mas você vai ter estatisticamente características que são as características que você está procurando para controle de risco para fazer simulação e tal então de certa forma isso não é totalmente ruim o que eu fiz notamente inútil mas eu concordo com você existe um passo a mais que essa parte de não-stacionalidade que talvez seja interessante de fazer tá então é isso que seria a resposta minha nesse momento eu respondi mais ou menos respondeu sim obrigado deu pra entender mais ou menos essa é a minha ideia da coisa muito bem obrigado Marcos a gente tem duas pessoas que levantaram a mão não consigo dizer quem levantou primeiro o semanal é o Sérgio foi o professor Sérgio foi o professor Sérgio tá bom obrigado vamos lá Sérgio fica à vontade olá olá Christian obrigado aí pela apresentação eu queria eu queria abordar a importância de você mensurar a probability distribution function do teu sinal você fala você comentou que esse é um ponto fundamental para você reproduzir dados certo indo um pouquinho além Christian comentários teus a respeito a gente gostaria de ouvir o quão importante é você vamos dizer assim quantificar o tipo de correlação que o teu sinal vem apresentando porque a gente sabe que esses sinais econômicos eles têm eles têm correlação é que o tempo de correlação vai mudando de acordo com o vento de acordo com o mercado e eu gostaria que você tecesse algum comentário o quão importante é a gente ficar mensurando esses graus de correlação como está dando a distribuição de probabilidade do teu sinal ao longo do dia ao longo dos meses não sei exatamente qual seria a escala de tempo mas gostaria dos teus comentários sim então eu acho que isso também vincula um pouco com o que o Marcos perguntou eu acho que isso aí cai na caixa daquele negócio de não estacionário processo de ser não estacionário e isso é uma coisa que vamos dizer isso é uma questão aberta eu até gostaria de ter uma resposta muito boa para isso mas isso é bem difícil realmente para mim um dos principais problemas em tudo inclusive machine learning todas essas coisas se você conseguir responder isso bem você tem realmente uma coisa especial agora em termos de autocorrelação e tudo isso eu não diria que isso é necessariamente importante para a primeira parte do algoritmo o algoritmo tem duas partes ele tem a parte estática que seria essa replicação da probabilidade de distribuição essa aí na verdade não importa a autocorrelação não importa nada é a parte 2 que essa parte da correlação vai ser importante quando eu faço essas permutações para que eu consiga a parte dinâmica que é basicamente a autocorrelação todos esses momentos ao redor do tempo que eu meço dessa forma que poderia se medir de outra forma também mas que eu uso esse particular algoritmo essa particular ideia e nesse exemplo em particular então eu diria que são dois distintos quer dizer a parte probabilidade eu acho que é uma coisa bem mais simples isso aí realmente você pode pegar a série temporal e construir da forma que eu fiz tem uns detalhes aí que eu não entrei não entrei mas que não são fundamentais vamos dizer assim e eu posso até mencionar rapidamente mas é por exemplo as caudas as caudas não são óbvias porque a cauda tem a cauda empírica mas se você tiver mais dados a cauda vai ser diferente porque é o número de dados então a estatística é realmente fraca então tem um fator aí que você tem que levar em consideração talvez você possa fazer uma mistura entre esse algoritmo que eu propus com a parte paramétrica alguma coisa assim talvez seja melhor isso é uma coisa de futuro vamos dizer uma pesquisa futura para fazer mas no geral essa parte essa parte eu acho que é bem definida você pode construir isso aí mas o difícil realmente é essa dinâmica como você caracteriza dinâmica como é que você constrói essa função para minimizar e como e como você mede isso você mede dia mede mês e isso realmente você tem toda razão existe muda por período se você vai em 2020 existe um período você vai antes vai em outro período e é muito difícil é muito difícil e é o grande problema porque se fosse fácil seria fácil fazer dinheiro porque são as coisas mais importantes na hora de fazer dinheiro essas autocorrelações e é bem difícil realmente um problema bem bem difícil e muitas vezes estatisticamente muito difícil de definir aí vem um pouco da pesquisa do grupo também por isso que essa técnica é relativamente interessante porque você pode falar não, eu acredito que existe autocorrelação nesse intervalo de tempo então você põe autocorrelação você pode simplesmente pôr ela na mão você pode falar assim essa é autocorrelação essa tem que ser ou o modelo externo o modelo de previsão o modelo de previsão esse essa é a previsão eu vou construir condizente a previsão então essa flexibilidade é legal mas esse problema que você levantou é também aberto eu diria bem aberto sim obrigado Cristiano Emanuel pode perguntar Oi muito obrigado professor Cristiano pela apresentação é o seguinte durante a época da graduação eu não sabia que físicos trabalhavam nessa área de economia e tal e o senhor é a primeira palestra que eu assisto sobre isso então eu queria perguntar para o senhor é um assunto que eu tenho interesse de conhecer um pouco mais eu queria perguntar para o senhor duas dicas de bibliografias uma mais técnica voltadas mais para físicos e tal porque a gente tem a gente aprende física estatística um pouco de programação métodos numéricos e tal cálculo e outra voltada mais realmente para leigos no mercado da economia se o senhor pudesse me passar e de preferência que fossem livros mais didáticos se puder bons livros didáticos se pudesse me passar duas bibliografias em relação a isso você agradeceria muito claro claro eu diria o seguinte para físico escrito por físico eu diria que talvez a melhor bom tem várias tem várias se você faz uma procura em econofísica vai ter várias referências mas eu diria que o melhor talvez e o mais completo e talvez até o mais complexo de todos é o do Jean-Philippe Bouchot eu vou descobrir eu posso passar deixa eu ver Bouchot é o que você procurar fazer um Google Search você vai encontrar ele é talvez um dos caras que é francês ele foi professor por muito muitos anos se envolveu com um fundo de investimento francês chamado CFM e na verdade ele foi um dos fundadores deu uma sorte enorme que ele hoje praticamente ele é dono do fundo vamos dizer assim e ele vamos dizer assim eu diria que um dos fundos mais sofisticados no mundo e foram realmente construídos por econofísicos ele se identifica como econofísico ele começou na física tradicional começou mais ou menos na época que o meu orientador começou um pouco antes talvez e ele se indicou muito nessa época agora tem um fundo tem um materiais muitos muitos materiais eu diria que é uma referência muito boa e esse é o livro deixa eu ver se eu lembro um título e Mark Potters os autores são Mark Potters e Jean-Philippe Bouchot deixa eu ver se eu faço um Google Search não um segundo aqui que eu vou ver se eu faço um Google Search rapidinho aqui aí já passo um segundo só ah o nome é Theory of Financial Derivatives Pricing vamos ver se eu consigo copiar esse aqui ah em Risk Management deixa eu ver se eu copio e põe aqui no chat um segundinho que eu vou ver se eu consigo ah não, peraí tá aqui já passo aqui tá um pouco lento aqui do meu lado desculpa é isso esse é o título Theory of Financial Risk Derivatives Pricing from Statistical Physics to Risk Management eu diria que esse provavelmente é o livro mais completo é a pessoa também que tá mais atuante que ele inclusive ele tem tem uma cátedra na é normal eu acho na França que ele funda o fundo dele paga pro professor paga pra todo mundo pra ter essa pesquisa essa linha de pesquisa bastante avançado coisa muito boa realmente qualidade muito boa esse seria o mais físico agora em finanças 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 bom economia tem finanças né economia em si eu não sei te falar eu nunca realmente li livro de economia mas é artigos né mas em finanças eu tenho um pouco mais de ideia seria o seguinte eu diria que o mais completo e o mais simples que o pessoal usa inclusive você vai encontrar isso usa na MBAs e tal e tal é o tal de investments eu gosto do livro porque é simples e dá uma bela de uma ideia do que é vamos dizer assim mercado financeiro e ah sim o senhor o autor o senhor falou investments é o nome do livro e o autor eu não peguei deixa eu dar eu já passo pra você aqui o link só um segundinho aqui beleza esse eu consigo ah agora tem um monte de Boricane Marcos esse eu acho que é e esse todo ano tem uma lição é um livro que o pessoal usa muito ah é bastante bom de ler porque é bastante didático ah talvez pra se você tiver interessado em mercado financeiro em particular esse seja um um bom livro esse passo aqui que eu mandei é muito estranho desculpa pela formatação mas é esse Boricane Marcos Investment Management isso tem em todo lugar apesar que o outro que eu te falei que é do Bouchot esse ele esse ele também dá uma boa boa revisão mercado financeiro tal e tal e tal ele dá uma boa visão de bastante coisa e é bem eu acho que é bem completo talvez seja a única coisa que você precisa realmente pra começar mas também não é trivial viu não é não é absolutamente trivial matemática é bastante bastante vamos dizer nível definitivamente melhor que o Investments que vai ser bem básico vai ser coisa de pra gente que é físico não ou engenheiro ou matemático não é nada difícil é isso passo professor muitíssimo obrigado pela resposta e pela apresentação valeu nada obrigado Emanuel Cris a gente tem uma pergunta do professor Tiago também Tiago pode ficar à vontade boa tarde então muito obrigado pela apresentação Christian foi muito muito legal mesmo eu tenho na verdade muitas perguntas depois acho que a gente pode embarcar em outro momento pra conversar com mais calma mas particularmente algumas coisas que ficam na minha cabeça é a seguinte vocês utilizam na verdade algum tipo de análise por exemplo pro IndyHersh pra calcular as questões de memória relacionada a essas séries então essa é a primeira pergunta e a segunda coisa é onde você consegue dados confiáveis pra poder fazer esse tipo de análise porque muitos dos dados financeiros o que você consegue normalmente são como podemos dizer é tipo intraday ou coisa do tipo sabe então você às vezes você não consegue com uma precisão muito boa os bancos assim que eventualmente disponibilizam essas informações eles nem sempre você consegue uma resolução legal a resolução que em princípio é possível você conseguir se você tiver tipo acesso a esses enfim algum tipo de administrador desses dados ou coisa do tipo sabe então eu não sei onde você consegue e por último que linguagem de programação você está utilizando você está utilizando Python mesmo ou tem algum outro tipo de linguagem muito obrigado novamente sem problemas deixa eu passar então com a linguagem que eu estou usando a linguagem está aqui inclusive só para responder pelo final então tem um exemplo do código que eu estou usando tem um artigo se você for nessa página no ideafactory.com tem um artigo e referente ao artigo também tem esse GitHub que eu coloquei um exemplo do código que eu estou usando e eu escrevi em Julia esse eu escrevi em Julia eu tinha um protótipo em R que eu uso bastante eu uso bastante R o Python em si eu uso mais para o trabalho mas eu não usei para isso em particular o problema de Python e de R pelo menos no que eu uso na maneira que eu uso na minha condição que eu tenho eu acho um pouco lento para o que eu estava fazendo então para a otimização e coisa assim eu estava fazendo um loop grande para ter eu estou chegando a 50 milhões de interações e tal e tal então o Julia realmente é fantástico eu fiquei incrivelmente primeira vez que eu usei o Julia e eu gostei muito fácil de escrever e extremamente rápido comparado com essas outras possibilidades então é isso basicamente eu usei Julia para esses exemplos que vocês estão vendo agora em relação a outros dois pontos em relação aos dados os dados é o seguinte realmente você tem toda razão está cada vez pior está cada vez mais difícil está cada vez mais caro eles estão fechando porque eles estão chegando à conclusão que é uma maneira de fazer dinheiro então todos os lugares estão fechando nada era grátis agora não é grátis mais é um caos é muito difícil realmente existe alguns lugares que você pode comprar relativamente barato eu comprei outro dia para uso pessoal mesmo eu comprei se não me engano minutos dados minutos resolução minuto histórico por 10 dólares ou assim 20 dólares não foi caro foi relativamente barato eu posso passar o link e parece bastante confiável pelo menos eu já ouvi falar o pessoal usando então isso é uma maneira de agora em termos de grátis que eu uso depende muito do que você quiser fazer tipo assim ações individuais tem tem mas a qualidade é questionável é difícil tem que tomar cuidado por exemplo Yahoo é a fonte primeira você pode pegar lá agora se são índices eu já confio mais por exemplo o que eu usei para isso que você está vendo agora são dados diários que eu puxei do Yahoo simplesmente puxei do Yahoo e eu uso esses dados eu puxei o ETF não necessariamente o índice eu puxei o ETF que é SPY no caso um dos maiores ETFs é super líquido e tal e tal então se você for puxar ETFs se for puxar índices e for puxar coisas desse tipo eu acho que o Yahoo é bastante confiável e dá para ter uma abonação ETF hoje em dia existe quase tudo o único problema é que muitos deles não vai muito tempo o SPY acho que é um dos mais antigos 93 começou vamos dizer 94 então ele tem quase quase sete anos tem bastante tempo já tem outros que outros que começaram em 2000 outros em 2010 então tem que tem essa não é grande coisa mas eu diria que esses são mais confiáveis eu confiaria mais nesses se você quiser fazer uma análise eu me restringiria a eles e aí você pode conseguir em Yahoo mas é isso isso é um problema que está todo mundo tendo é uma dor de cabeça não tem existia tinha não tem mais é aquele negócio está infelizmente chato conseguir dados que prestam bom e por último o Hearst Exponent a resposta é depende na verdade o que eu fiz aqui não mas eu pensei um pouco nessa linha para tentar alguma coisa de tipo para tentar por exemplo evitar usar essas autocorrelações e tudo a verdade é que eu não tive tempo para checar tudo isso esse tipo de coisa fantástica se tiver alguém interessado porque tem muitas ideias que a gente pode gerar muitas ideias que a gente pode construir para tentar automatizar um pouco inclusive isso aí para evitar saindo desse monte de autocorrelações que eu também peguei porque eu sei que eu estou procurando mas evitar tudo isso o legal seria alguma coisa tipo Hearst tipo alguma coisa que abranje um pouco mais uma coisa que tem um mais completo eu tive várias ideias mas nunca cheguei a implementar tem várias maneiras de ir nessa direção a resposta é não nesse momento não infelizmente eu gostaria de tentar várias coisas mas não muito obrigado novamente Christian de nada legal muito bacana bastante gente participando obrigado a todos que também participaram com as perguntas o Marco o Sérgio o Emanuel o Thiago Christian se alguém tiver mais alguma pergunta a gente já está chegando aí no tempo que eu tinha estipulado para as perguntas aí para o Christian se não tiver eu gostaria de agradecer novamente aí Christian é muito interessante ver o que você vem fazendo assim para nós é legal ver também um profissional um físico atuando no mercado financeiro porque como o Emanuel levantou isso a gente que está na universidade tem pouco contato tem menos e é muito interessante muito bacana o Christian ele disponibilizou aí essa página pessoal que vocês podem obter mais informações tem os trabalhos dele também se tiver pergunta entre em contato tem meu e-mail aí tudo não tem problema nenhum disposto sempre a ajudar aí qualquer coisa a gente está aberto aí observações sugestões tudo mais bom então então é isso eu encerro por aqui o seminário de hoje obrigado pela presença aí de todos tenham um bom aí final de semana resto de semana professor Thiago Christian prazer em conhecê-lo obrigado pela apresentação e qualquer coisa pode ter em contato com a gente perfeito muito obrigado uma boa tarde pessoal obrigadão obrigado para vocês tchau 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 tchau